Meditação para o dia 16 de maio Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação! Sempre me encheu de suave emoção e terna piedade esta popularíssima invocação, que tão repetidamente ouvimos ressoar, tanto nas catedrais como nas modestas capelinhas das estradas. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação! Nesta vida tão fulgaz, tão cheia de ilusões e desenganos, de amarguras e reveses, de flores, de alegrias e venturas, que, passando, deixam apenas duros espinhos. Nesta vida tão triste, no exílio deste mundo, o coração de Nossa Mãe do Céu, É, ao mesmo tempo, nosso refúgio, nossa consolação e nossa alegria! Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação! Maria nos salvará! O servo de Maria, disse São Bernardo, não pode perecer! Invoquemos sempre a Nossa Mãe do Céu! Não deixemos passar um só dia de nossa vida sem um obsequio, uma prática de piedade, Ainda que uma simples Ave Maria, em louvor a Nossa Mãe do Céu! Tudo será um dia recompensado! Um piedoso exemplo! Uma tarde, Monsenhor Dupenlou, o ilustre e santo bispo de Orleans, foi chamado para ministrar os últimos sacramentos a uma pobre tuberculosa. Ao vê-la martirizada de dores, num leito de miséria, corrangeu-se-lhe o coração, do qual brotaram essas confortadoras palavras. Em resposta, disse-lhe sorrindo a moribunda, com uma expressão de doçura, calma e suave resignação. Ah, meu prelado, estou conformada! Não tenho medo da morte! Há vinte e dois anos que recito o meu terço repetindo tantas vezes esta súplica. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte! Como posso, pois, duvidar de que me não ajude agora a Santíssima Virgem? Hei de morrer com Maria, e ela me há de levar ao céu. Oh, doce esperança! Seja-nos permitida a felicidade de assim nos acharmos em nossa hora extrema. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação! Doce coração de Maria, sede a nossa salvação!